Em 2012, você trabalha na Rádio Excélsio. 2011, na verdade, você começou, né? Comecei em 11 na Rádio Excélsio, 12 também. 12 também. E aí, logo após a Rádio Excélsio, você também... Na realidade, você trabalhava, pelo que o pessoal colocou pra mim aqui, você trabalhava na Rádio Excélsio e também na Itaparica FM, né? Minha cara, rapaz, todo mundo... A galera sabe minha história toda aí que a gente passou isso, porque é verdade. Tem a minha produção, tem a produção no fogo. Rapaz! Eu não sou sozinho aqui, entendeu? Pro cara. O pessoal colocou essas informações pra mim aqui. Algumas eu sabia e outras não, no microfone, né? Tô um pouquinho... Tô até... Colocaram. Tô até que aprender, verdadeiramente, chamar a atenção ali. Então, colocaram que você fazia dois trabalhos paralelos, né? É. Trabalhava como editor-auditor. O pessoal colocou auditor de áudio aqui. Editor de áudio, na verdade, né? Editor de áudio e também na Rádio Excélsio. Como é que foi conciliar isso, na verdade? Parabéns à produção. Em um, você não tinha remuneração. No outro, você já ganhava alguma coisa, né? Parabéns à produção, porque poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas. Eles devem ter assistido a alguma entrevista que eu dei. É. A Tilemon, porque só contei só a Tilemon. Certo. Então, eles foram lá assistir pra ver. Por quê? É. É. Então, assim, eu trabalhava na Excélsio como o chamado terceiro repórter. Cobrindo o adversário do Bahia. Que Dito Clopes cobriu o Bahia. E eu cobria o adversário em algumas partidas. Paralelo a isso, eu ganhava 400 conto, não é isso? E o transporte pra ser editor de áudio. Só que, velho, eu, de tanto ouvir Dito Lopes, Márcio Martins, Silva Rocha, Renato Lavini, de tanto eu amar o rádio, quando me veio a oportunidade de ser repórter, parecia que eu... Sabe? Parecia não. Eu nasci pra isso, velho. É... Sou... Eu sou radialista repórter, sacou? Quem é Anderson Matos? É o repórter. Hoje, do Vitória. E espero que até o fim da vida. Mas, quando eu fui pra Itaparica, foi pra receber um dinheirinho e aprender outras coisas. Só que lá eu sofri um chamado assédio moral, né? Que chama hoje, né? Minha mãe deve estar assistindo Dona Help Melody. E ela chegava em casa com o olho esbugalhado de chorar, velho. Porque tinha uma pessoa lá que, assim, era a minha supervisora. Você passou por algumas humilhações, né? A gente tá informado, realmente, disso, que você já contou em outro local. É, a entrevista de Tilemon aí. Mas é interessante você contar pra gente aqui, que tem muita gente aqui, talvez não tenha ouvido essa entrevista, talvez se tenha andado a Tilemon, né? Rapaz, até... Foi, Tilemon? Foi. Você lembra dessa entrevista? Eu lembro. Lembro, mas, assim, tinham poucas pessoas vendo, 30 pessoas, assim, mais ou menos. E aí, é... Porque tem tempo, né? Enfim. Mas eu achei muito, assim, muito bacana você contar. Não, porque é uma... Sabe aquela ferida que cicatrizou? Você fala, poxa, beleza, não dói mais? Eu conto por isso. Então, e eu já até conversei com uma pessoa. Você sofreu naquela época, né? Mas eu chorei muito, pô. Eu chorava toda semana com o que eu passava, assim. Era muita... Era uma pressão muito forte que eu não tinha esse negócio de assédio moral, etc e tal. Não tinha por que denunciar e tal. Eu conversava em casa com minha mãe, aí eu falava... Você foi na Itaparica? Na extinta Itaparica. Extinta, né? Não existe hoje, mas... E aí lá tinham dois chefes, né? Meu chefe era Jerônimo, não foi ele, longe dele. E a esposa dele, que era a diretora da rádio, que era a Nádia. Não foi ela também. Obviamente que era uma pessoa sensacional. Foi minha supervisora, que inconscientemente... Tanto que depois, quando eu converso com ela, ela acha que... Sério que eu fiz isso? Falei, cara, você me fazia chorar toda semana. Eu não... Acho que minha memória apagou, assim, coisas que eu passei. O porquê, sabe? De dizer aqui, ó, foi por isso e aquilo outro. A minha memória apagou. Acho que a psicologia até explica isso. Mas eu me lembro muito bem que eu ia para o banheiro, fechava. Começava a chorar, velho. Na época eu era jovem ainda, 19 anos, né? Estava malhadinho, boa pinta, aquela coisa. E aí não queria demonstrar fraqueza. Aí quando eu chegava em casa, eu desabava. Aí eu falava, minha mãe, pô, tô querendo sair e tal. Mas não vou sair, não. Vou pra guerra, vou pra guerra, enfrentamento. Ficava naquela coisa. A rádio foi extinta. Olha que coisa. Coincidentemente, de todos da rádio, o único a ser aproveitado fui eu. Mas não pela rádio Itaparica. O único que trabalhava lá, que foi pra CBN, que quem comprou a Itaparica foi CBN. Fui eu. E aí, isso me serviu... Minhas costas aqui são muito largas. Eu aguento porrada, vou pro enfrentamento. Porque tá cheio de cicatriz aqui. Por isso também. E várias coisas. Eu já passei por muita coisa nessa vida, viu, Jefferson? Coisas que eu não vou contar aqui, que eu não posso contar, mas que me fizeram ser um homem mais maduro e um profissional melhor também. Você já teve a oportunidade de encontrar com ela, já, depois disso? Não, velho, não, não. Não teve, não, não. Conversar com ela? Cara, tive. Teve? Tive, agora que eu lembrei. Como é que foi essa experiência? Foi massa, foi de boa. Foi massa. Você chegou a falar pra ela, revelar pra ela que talvez ela tenha feito isso inconscientemente, eu não sei, sabendo o que estaria fazendo. Ela não sabia. Ela não sabia mesmo? Não sabia. E eu vi nos olhos que ela não sabia. Eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram, agradecendo por todo o sofrimento que ela me fez passar. Uma mensagem grande, assim. Porque ela tinha, ela falou, velho, você tá brocando na CBN, parabéns, tal, tal, tal. Aí eu passei um texto gigante, assim, falando, né, muito obrigado por todo o sofrimento que você me fez passar. Todas as vezes que eu fui pro banheiro chorar, porque se não fosse você, eu não teria amadurecido com 19 anos e aprendido certas coisas. Aí ela tomou um choque. Aí depois pessoalmente se encontrou e foi massa, assim. Eu tava já cicatrizado, né, e sem mais problema. Se a gente se encontrar hoje, pô, ela que deve lembrar, porque pra mim, eu agradeço, sacou? Tem coisas que acontecem na sua vida, Jefferson, que vão te fazer sofrer, chorar, mas que é uma ponte, é a ponte que tá sendo construída pra mais à frente você alcançar o seu objetivo, o seu sucesso. Porque você pode passar por algo semelhante e falar assim, ó, olhar assim, ó, já passei por isso já, já sei o que é isso. E não sentir tanto. Te prepara pra vida, na verdade, né? Exato. Então foi melhor ter passado isso jovem e aprender. E hoje, se tiver que passar de novo, não vou porque eu não como reggae mais. Antes eu deixei, eu permiti, porque eu não sabia. Mas eram situações de que eu estava certo, a pessoa, por ser superior a mim, estava errada, mas queria estar certa. Desabafou com ninguém naquela época? Só meus pais. Ninguém da rádio sabia nada. Na hora de chorar, ia pro banheiro. Escondia, secou tudo, eu saia de novo. Vamos pro trampo. É guerra. A vida é uma guerra, irmão. A vida é uma guerra. Se você é frouxo, é covarde, se você é covarde, você vai ficar pra trás, velho. Era meu sonho, bicho. Eu sempre sonhei com isso. Tinha que passar pelo quê? Você tinha um foco, na verdade. Você estava focado, velho. Meu pai me deu um livro chamado O Poder do Subconsciente. Esse livro mudou minha vida, eu tinha 15 anos. Um livro que mudou minha vida. O cara é até um cristão, na época eu não era ainda, eu me converti em 2017. E aí, ele ensina algumas coisas. Hoje eu sigo o que a Bíblia ensina. Tem muita coisa massa que me amadureceu 30 anos, velho. Eu era um imbecil mesmo, eu. Eu era um idiota, um meninão, sabe? Sabe aquele meninão que se acha homem? Mas que na verdade é um babaca? Era eu. E depois que eu me converti, que eu passei a ler a Bíblia, já li toda ela quatro vezes, o Evangelho de Jesus, umas 15, né? Uns quatro. Uns umas 20 vezes. Então, muito ensinamento que eu digo assim, caramba, velho. E eu procuro seguir, eu sou falho pra caramba, Jefferson. Eu vou ser falho até o final de minha vida. Mas assim, tem coisas que hoje eu não faço mais porque eu sei o que é certo e o que é errado. Enfim. Massa. 2014 você inicia sua... Inicia não, inicia sua caminhada. Na carreira não. Inicia sua caminhada dentro do Vitória. Glória a Deus. É, como é que foi isso aí, velho? Ah, rapaz. Conta aí. Deve ter muita coisa pra contar aí, porque o Vitória Sul já teve lá em cima, caiu, perdeu jogos, ganhou. Conta aí pra gente como foi esse início aí. No Vitória. Na verdade, na verdade, vos digo que eu quero agradecer primeiramente aqui a 2013, Elton Serra, Bruno Queiroz, André Hiltner, Thiago Mastroianni, também foi muito importante no processo. Manuel Matos, que era o nosso chefe na época, pela oportunidade de ter me chamado pra CBN em 2013. Eu aprendi muito com o Elton Serra. Na verdade, eu já tinha aprendido com o Dito Lopes demais. Coisa pra caramba o Dito me ensinou. Foi massa. Carlos Sobral, saudoso Sobral, que me botou o slogan de dinâmico. Se eu sou dinâmico hoje, agradeço a Carlos Sobral. Então, onde quer que ele esteja, eu vou ser eternamente grato por tudo, né? Foi um cara importante pra mim, agradeço a ele. E Dito, Alessandra, Elton André, Bruno Queiroz, Thiago Mastroianni pelos ensinamentos. E aí veio a proposta. Lembrando, eu era terceiro repórter. De Bahia e Vitória. Jogos em casa de Bahia, do Bahia, eu cobria o adversário. Bruno Queiroz era o setorista do Bahia e eu o adversário. Na verdade, você não tinha essa identidade com Vitória ainda, com relação... Nenhuma relação ainda. Nem Bahia, nem Vitória. Nem Bahia, nem Vitória. E aí veio, em 2014, Tilemon Antônio Fernando Campos Fontes Tilemon. Ele me chamou, né? Eu gravo os nomes todos. Elton Pereira Serra. Aí Tilemon falou, Anderson, eu preciso de um setorista do Bahia. Você pode vir aqui pra cobrir o Bahia. Eu vou abrir um projeto chamado Fanáticos. E eu preciso de um setorista do Bahia. Eu falei, Tilemon, eu não vou cobrir o Bahia. Eu tava com um ódio mortal do Bahia. Eu queria o fim do Bahia, a extinção. Naquele período. Rolou uma situação que eu fui injustiçado. E o próprio Sidônio Palmeira, e a gente já conversou sobre isso. O Sidônio foi um cara que eu queria até agredir uma vez. Eu contei isso a ele. Posso falar isso aqui porque eu contei a ele. Tiago César nos botou frente a frente. E aí Eu vou...